O álbum de um homem pode ser imortal. Eu fiz uma versão de uma canção do John Lennon e Paul McCartney. E essa versão, essa música, foi batizada por uma das frases que Lennon disse muito pela vida. Eu te amo. Que povo a povo meu, eu te perdi, eu te amo. E aquele louco, inesquecível, tirar do coração é impossível. Te amei demais, enlouqueci. Obrigado. Eu te amo. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amei de mais, enlouqueci Briga as paz, te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Eu acho decisivo Eu te amo 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 Eu te amo